Grupos de WhatsApp animados, novo recurso no grupo do WhatsApp. Veja nesse vídeo como você ativa uma função do seu WhatsApp para animar mais os seus grupos de WhatsApp. Se o seu grupo anda meio morto, sem vida, sem interação, então ativa essa função que o seu grupo vai ficar mais ativo e mais fácil para realizar suas conquistas no WhatsApp, seja lá suas vendas ou atenção nos grupos do WhatsApp. Então ativa essa função, nova função no WhatsApp, que você vai ter mais resultados. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Rodrigo Barreto, empreendedor digital. Se você é novo no nosso canal, se inscreve e comenta aqui embaixo alguma sugestão sua sobre esse vídeo. Agora bora para a tela do celular que eu vou mostrar passo a passo como é que funciona essa nova função nos grupos de WhatsApp, para que seus grupos fiquem mais interagidos, para que as pessoas comecem a interagir nos seus grupos e ele se torne um grupo chamado grupo morto. Ok pessoal, estamos aqui na tela do meu celular e dá para ver que esses grupos aqui são alguns grupos meus. Eu já fiz essa função e vou mostrar qual é essa função que faz para que seus grupos interajam mais. Vamos lá no nicho de maternidade e olha, eu fiz uma pergunta, essas enquetezinhas que você vai fazer no seu WhatsApp. Por exemplo, fiz aqui uma enquete e já teve uma resposta. Foi recentemente, não tem do que uns 30 minutos que eu fiz essa enquete, então são poucas respostas que está tendo. Eles interagem aqui e dá para ver que as pessoas começam a interagir aqui nas enquete. Quando vê que tem pessoas interagindo nas enquete, seu grupo fica mais animado. Ok, então vamos voltar aqui e aqui tem outras opções de outros grupos como esse aqui de sabonetes artesanais que vocês já conhecem também, que é outro nicho que eu tenho aqui no meu WhatsApp. Olha, uma pessoa já interagiu, não tem uma hora que eu publiquei essa enquete. Então vocês fazem esse tipo de enquete e eu vou ensinar como é que faz. Aqui é outro nicho de costurar, que no último vídeo eu ensinei no Instagram como ganhar seguidores com Instagram, com esse nicho aqui de costura. Fiz uma enquete e não tem uma hora, olha, coloquei aqui, você já sabe costurar? Coloquei sim, sou iniciante, sim, sou costureira há mais de 10 anos, não, quero aprender. Então assim, você faz essa enquete e as pessoas veem que está interagindo e elas começam a comentar embaixo. Então não deixa o grupo morrer. Agora vou mostrar como é que se faz esse tipo de enquete. Você vem aqui nesse maisinho, aqui embaixo. Mas primeiro deixa eu escolher aqui outro nicho, que é o nosso nicho de marketing digital. Vou entrar nele aqui e vem no maisinho, vem aqui em mais, clique em mais e clique aqui em enquetes. E dentro aqui de enquetes você pode fazer a sua pergunta, tipo, Você já ganha dinheiro com marketing digital? Vou fazer uma pergunta, vou colocar sim ou não. Você pode colocar mais enquetes. No máximo, se eu acredito, são mais de 5 enquetes. Você pode colocar sim, não ou então não, quero aprender, me ensina. Depois de terminar a enquete é só clicar em enviar. Quando clica em enviar, já aparece a enquete lá para as pessoas começarem a responder. Vou clicar aqui e eu posso mesmo responder. Depois você pode também ver os votos. Você clica aqui embaixo em ver os votos. Você vê quantas pessoas votaram sim, não ou dependente da sua enquete. Bem, você pode criar vários tipos de enquetes variadas. Não só sim ou não, mas como enquetes, tipo assim, Perguntas sobre os produtos e elas respondem. Por exemplo, vocês podem fazer perguntas tipo assim, Qual a essência mais cara do mundo? Alecrim, lavanda, afazema, rosa, não sei o que. Então assim, você pode fazer perguntas referentes ao seu nicho E elas conseguem responder, elas sabem responder. E aí começa a interagir e ver que tem pessoas interagindo. Como aqui nesse caso teve oito as pessoas que acertaram. Então, você fazendo essas enquetezinhas, é um novo recurso aqui do WhatsApp. Bem, meu vídeo só foi por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo. E compartilhe para um amigo seu que não conhece ainda esse recurso que tem no WhatsApp. Para criar enquetes. Outras dicas também de marketing digital, nos grupos de marketing digital que o pessoal faz, Que eu não acho legal, para conseguir interação, é tipo, Comprar um chip diferente, criar um perfil falso. E começar a interagir com o grupo, fazendo perguntas sobre os produtos. E aí a pessoa começa a responder sobre os produtos para aquela pessoa. Certo? Como se fosse uma pessoa, outra pessoa. Sendo que é você. Eu não gosto disso, isso aí é tipo quase mentira no marketing digital. Não gosto de fazer isso. Outras estratégias também que tem nos grupos de WhatsApp. É tipo, eles conversam com pessoas que já tem o resultado no nicho de marketing digital. Conversa para mostrar os resultados. Dizendo que aqueles resultados que eles tiveram foi com o produto que as pessoas vendem no grupo. Por exemplo, eu tenho um grupo do WhatsApp. Lá no nicho de marketing digital. Eu vendo o fórmula negócio online. Aí eu vou no privado com pessoas que já tem resultados. Para mostrar lá no grupo. Esses resultados. Dizendo que teve esses resultados com o mesmo curso. Eu também não gosto disso. Isso é mentira. A pessoa está mentindo com outras pessoas. Dizendo que seus resultados foi referente ao curso que está vendendo. Muitos grupos. Isso antigamente. Eu fazia isso. Eu entrava em grupos. E isso eu percebia que as pessoas me pediam para eu mostrar meus resultados. Dizendo que eu tive resultado com o curso dele. Então, assim, tem essa outra estratégia que também eu não aplico nos meus grupos. Nos meus grupos WhatsApp eu deixo aberto no nicho de marketing digital. E as pessoas interagem de forma que quiser. Vender cursos ou qualquer forma. Menos fora do assunto de marketing digital. Esses aí eu bloqueio e removo dos grupos. Mas qualquer tipo referente a nicho de marketing digital. No meu grupo eu deixo à vontade. Eu não aplico essas estratégias que eu falei aqui. Que outras pessoas já aplicaram. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Para você entrar no meu grupo de mentoria do WhatsApp. Fique à vontade. Entre lá. Lá eu estou sempre dando dicas de marketing digital. É assim que eu interajo nos meus grupos de WhatsApp do marketing digital. Interagindo, dando dicas, postando os vídeos. E fazendo as enquetes. É isso aí que eu faço nos meus grupos de marketing digital. Não aquelas estratégias que eu acabei de falar nesse instante. É isso aí. Meu vídeo só foi por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E compartilha para um amigo seu. Que não sabe dessas dicas. Que pode aplicar lá nos seus grupos de WhatsApp. Para melhorar eles cada vez mais. E aí Obrigado.